Eu na resenha junto com os parceiros Do Natal ela me manda mensagem Quero botar na base e tá no desespero Me liga falando que tá de saudade Que eu sei arrumar Bota sem medo quando nós tá junto Bate a mesma vibe É só o resumo, vou pisar no creio Se quiser de novo Só dar um jeito que é que na verdade Ela tira a minha postura Só de me olhar com aquele olhar Da minha mente Ela abusa não vou namorar Tem outro tramo E também sei que ela é a mesma quinta Bate uma química de William Quando eu a vi Essa bandida Na sua mancha É no sigilo Ninguém sabe Ninguém se paga Não dá atenção Falou que tá lá Sua postura é diferenciada Eu e ela É uma combinação Uma loucura dozela Ela é bala Eu sou oitão Eu e ela É uma combinação Na loucura dozela Ela é bala Eu e eu sou oitão Eu na resenha Junto com os parceiros Do Natal Ela me manda mensagem Quero botar na base E tá no desespero Me ligar falando Que tá de saudade Que eu sei arrumar Bota sem medo Quando nós tá junto Bate a mesma vibe É só o resumo Vou pisar no creio Se quiser de novo Só dar um jeito que é que na verdade Ela tira a minha postura Só de me olhar Com aquele olhar Da minha mente Ela abusa Não vou namorar Tenho outro tramo E também sei que ela É a mesma quinta Bate uma química De William Quando eu a vi Essa bandida Na sua mãe É no sigilo Ninguém sabe Ninguém se paga Não dá atenção Falou que tá lá Sua postura é diferenciada Yes Eu e ela É uma combinação Na loucura doze Ela Ela é bala Eu sou oitão Eu e ela É uma combinação Na loucura doze Ela Ela é baile Eu sou oitão